Pensa, pensa no que nem aconteceu Ô, Jair, você pede Isso é o marco, isso é o marco E fora de julho, a sua volta é O barulho, a sua volta é Isso é o marco, amor E o amor, julho pra você Me arrependi E o meu amor, se você não sou feliz E o meu amor, julho pra você Me arrependi E o meu amor, se você não sou feliz O meu, Jair, você pede Sucesso faz o corpo na paz Vem o toque no Brasil Diz que que eu fiz a paz e 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 a qualidade e a forma forte Se tem amor, não tem conversa Caralho no Brasil Deixa o que eu não vencer Eu sou o marco, isso é o marco, isso é o marco E fora de julho, a sua volta é O barulho, o barulho, o barulho Meu amor, meu amor Meu amor Então eu vou pra você Me arrependi Eu vou Se você não sou feliz Feliz Se você não sou feliz Se você não sou feliz Se você não sou feliz E o meu amor, se você não sou feliz Quando eu padeci da paz Vou fazer o meu ser E o meu amor, se você não sou feliz E o meu amor, se você não sou feliz Quase, eu vou Só que eu não vencer Se você não sou feliz Me arrependi o que aconteceu Eu senti o que eu vou ver Só que eu não vencer Me arrependi o que aconteceu Eu senti o que eu vou ver O nome do Brasil 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 Quase, o amor Por fazer o amecer Quanto, o que me lembro de alguém Só pra dizer O nome do Brasil 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 O Brasil O nome do 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 Brasil O Brasil O Brasil O nome do Brasil O nome do Brasil O nome do Brasil O nome do Brasil O 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 Brasil Eu desejo que você possa domar Mas que o favor será bem sábio Se bater a musa é mesmo assim Sem paz, pra não comer, mas não chame mim Pode me falar de casa, né, só não aconha Cuidado pra se o coração vai girar Vai se calizar Quando der saudade eu pra não pegar Pode falar que pra Deus é todo bem Cuidado pra se o coração vai girar Vai se calizar Quando der saudade eu pra não pegar É o meu Deus é que são pés É bom e mais ou mais Não sei o que é A pele vem de procurar Correva pra me encontrar A pele vem de procurar Meu parceiro vai se torna a pele Já sou o que queres a tua palma É o meu Deus é que são pássaros Esse é o meu Deus é que é o meu Deus Mas me mande um dia Coisa boa